VINAMÍDIA E é exatamente disso que nós vamos falar porque temos aqui dois jovens que vêm do bairro popular para vos dar boas notícias. Vocês estão empreguiçosas. Ah, porque estão a acumular gorduras localizadas. Por quê? Ah, porque não está a ficar gostoso. Por que não está a ficar gostoso? Será que você está cuidando de si? Então, nós temos aqui fantásticas dicas para vocês. Dicas estas que Cândida Guedes, olá, bom dia, que é mentora do projeto Inspiração Fitness e também o Dário Plácido, o personal trainer, já perceberam de que é que vamos falar. Ai, que a Dina dói muito, custa. Vai ver quais são as vantagens. Olá, meus queridos, bom dia. Bem-vindos a 6 de sentido. Bom dia, Dina Simão. Muito obrigada. Olha, eu sei que tu és mentora do projeto de Inspiração Fitness. Ótimo. Fale-lhes do vosso projeto. Falou. Por favor. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez de estar aqui. Cândida Guedes é o meu nome e sou a mentora do projeto Inspiração Fitness. Criei esse projeto por conta de ter estado a inspirar mulheres e não só a prática da atividade física. E como estamos no mês de março, tal como sabemos, existem muitas mulheres que inspiram outras mulheres em muitas áreas de saber. Eu tenho inspirado mulheres a praticarem atividade física. E neste interesse surgiu a oportunidade de criar esse projeto que vamos arrancar agora com a primeira edição. Serão 13 edições, provavelmente, por ano. Escolhi o mês de março para avançarmos com a primeira edição. A primeira edição que vai começar quando? Vai ser agora no sábado, dia 16. Onde? Será na piscina do Alvalade. Pelas 7 horas e vamos até mais ou menos 10, 11 horas. E convém mesmo pela fresquinha, não é? Porque depois faz tanto calor que não dá assim tanta vontade. Dário Plácido, personal trainer, um papel preponderante neste projeto. Sim. Eu sou Dário Plácido, também conhecido por D.P. Pulungunza. Quando a Cândida falou-me do projeto, eu já tinha sido personal trainer dela. E quando ela falou-me do projeto e pediu-me para apadrinhar o projeto, foi um grande prazer. Mais uma vez, obrigado. E, portanto, sim, é preponderante, é muito importante que o exercício físico seja orientado por profissionais que tenham realmente a capacidade e o conhecimento científico. Porque, às vezes, pensamos que exercitar-se é apenas saltar. E quando, na verdade, exercício físico, desporto é ciência. Então, estamos aí. Não sou o único personal trainer da atividade, porém, todos os personal trainers que estarão presentes estão qualificados para orientar da melhor forma todos aqueles que forem atividade. Muito bem. Nós pensamos que a fazer exercício físico é só fazer, porque eu vejo na televisão a fazerem assim, a levantarem a perna, mas não é bem assim, não é? Quando somos bem encaminhados, bem orientados, os resultados são bem melhores. São bem melhores. Evitamos lesões, porque eu costumo dizer que aquilo que cura e o que mata, a diferença está na dose, não é? Muito certo. Portanto, tem que ser na dose certa, tem que ser da forma certa, não é? E, obviamente, para isso, o personal trainer tem que ter conhecimento e, de modo desorientado, a melhor forma. Muito bem. Então, esta dupla fantástica que tem este belo projeto de inspiração fitness está aqui a convidar os nossos telespectadores para fazerem-se presentes no sábado, lá na piscina do Alvalade, muito cedinho. Acordem cedo, queridas. É só para elas? É. É para toda a família. O projeto Inspiração Fitness foi criado mesmo para ajudar as famílias a saírem do sedentarismo. Nós teremos vários professores experientes na matéria, professores renomados do mundo fitness. estará connosco o professor Mário Lino, o Dário Plácido, que já está aqui comigo, o Sem Batango, os mercenários, as herdeiras, Francisco Pascoal, Medão Quituto, temos também o Flávio Fitte. Oh, Cândida, desculpa lá, tu foste buscar, de facto, o melhor dos melhores. Exatamente. E isso é muito bom. Ou mergulhamos num projeto para dar certo, ou então nem vale a pena começar. É sobre isso. Isto quer dizer, és uma mulher de visão. Ah, muito obrigada. Muito obrigada. E como sabemos que a atividade física está ligada a muitas outras áreas, nós teremos também nutricionista, teremos teticista, para alguns minutos darem, assim, algumas dicas em relação à nutrição, porque sabemos que a atividade física está ligada também à alimentação. Muito bem. Contactos. Hã? Sim. Com as pessoas, claro, até sábado vão começar a preparar-se, já pegar a t-shirt, os tênis e tal. E se tiverem aquelas dúvidas que nós temos, é, não ouvi bem. Não é? Nós temos tempo, é, não ouvi bem. Pois, os contactos para aderirem o ingresso é o 923-85-2239 e o 923-05-9126. Volto a repetir, 923-85-2239, 923-05-9126. É só entrar em contato, nós fizemos chegar os ingressos aonde estiverem, os ingressos estão no valor de 2.500 quanzas, e com 2.500 quanzas terão direito à água e fruta. Água que a Saudabel está patrocinada. Muito bem, dizer que vocês vão lá estar, já muito cedinho, aquilo é quanto tempo terá a vossa atividade? São mais ou menos 3 horas. 3 horas de atividade. Não é que vai ser 3 horas a malhar, não é bem isso, não é? As pessoas ficam logo, e eu, tanto tempo, não faço nada, logo 3 horas não. Naturalmente, aquela interação, aquele encontro, aquelas coisas, aquelas conversas, aquela fofoca boa, que também vai poder ver. Conhecer pessoas novas. Exato, querida, saia de casa, deixe-se lá aí, porque não tem onde ir, estou cansada em casa. Olha, não perca a oportunidade de fazer mais amigos e cuidar da sua saúde. Exatamente. Exatamente hoje, também aqui no nosso programa, hoje vamos falar também da saúde da mulher e bem-estar. Então, o exercício físico é, sem margem de dúvidas, uma das formas de nós podermos ter saúde e bem-estar. Isso. Muito obrigada para ambos, felicidades por o vosso evento, dizes que esta é a primeira de outras sessões. Exatamente. Quer dizer que daí serão sábados consecutivos ou sábados a combinar? Não, serão trimestrais. Ah, trimestrais. Exatamente. Como, com certeza, teremos pessoas que nunca praticaram atividade física no evento, é exatamente por isso que nós teremos profissionais, para depois, quem quiser continuar a praticar atividade física, levar ao contato dos profissionais para avançar. E depois daí, três meses depois, junta uma turma toda. Exatamente. Para sempre uma daquelas cenas fantásticas, daqueles espetáculos, tudo a fazer fitness. Sim, e sobre praticar atividade física, é o máximo. É o que eu mais gosto de fazer. Assim, em grupo. Muito interessante. Depois, são trimestrais, de facto, as atividades. Então, como disse a Cândida, o objetivo é depois orientar a que todas as pessoas presentes possam procurar os personal trainers. E depois, personal trainers, nutricionistas, porque essas atividades estão, obviamente, ligadas, a pessoa treina e se alimenta, e isso é que traz saúde e bem-estar. Exatamente. Olha, obrigada. Felicidades e tudo bom. Ainda quer dizer alguma coisa? Sim, quero. O que é que tu queres dizer já? Quero aproveitar a oportunidade, como estamos no Mês da Mulher, para abenizar a todas as mulheres pelo nosso mês, e, principalmente, aquelas que inspiram outras mulheres. Quero dar um beijinho especial à minha mãe e a todas as mulheres da produção do Inspiração Fitness. Agradecer à Piscina do Alvalade por terem cedido o lugar para essa primeira edição. A Saudabel, tal como disse, o nosso grande patrocinador. A empresa Mutaleno, que é assessora de comunicação, a Decoração e Arte e a Grifes, que se juntaram a este grande projeto. Muito obrigada. Felicidades para vós. Muito obrigada. Meus amores, aqui está uma forma fantástica de você começar a semana, começar a interiorizar, fazer exercício físico, dá saúde e faz crescer em todos os aspectos. Então, participe. E, quando é em grupo, pode levar as amigas, os amigos, vão todos, homens e mulheres, certo? Isso é a família. A família toda. Os canucos podem ir também. Podem ir também. Ah, fantástico. Ah, olha, é o momento que você vai deixar de lá em casa de trabalhar, está a lavar a louça, está tudo... Mãe, aquilo, pai, aquilo... Então, vá, divirta-se.